Salve, salve, galerinha de gestão empresarial, tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem, aqui é o professor Aslan falando, espero que vocês estejam realmente muito de boa, como eu falei na aula passada, infelizmente eu estava sem o meu celular, meu celular deu um piripaque lindo, maravilhoso, talvez amanhã eu consiga fazer a manutenção dele, vamos ver se dá certo, no caso que eu estou me referindo ao sábado anterior, eu gravo tudo, mais de uma aula no mesmo dia, tá certo? Então vamos lá, como eu falei para vocês, a gente parou na página 66 no finalzinho dela, a gente finalizou aquela página, a gente está na página 67 hoje, vamos ver se a gente finaliza ela também, porque fica sobrando somente uma aula para a gente finalizar, o departamento final, vamos dar uma olhada aqui, é justamente isso, é a última página 68 e acabou depois disso, tudo bem? Vamos lá, eventuais saldos apurados, resultados da aplicação dos recursos, a gente está falando do que compõe, vamos lembrar, a gente está falando do que compõe, multas e correções monetárias, inclusive juros derivados, devido gente, eu estou aqui sem óculos, mas vamos lá, demais receitas patrimoniais e financeiras, ou seja, todos esses valores eles vão fazer a composição, né, que a gente viu aqui na aula 66, né, que é o que constitui o recurso do FGTS, que é o depósito efetuado, beleza, vamos lá. É, a gente está meio acelerado, justamente porque são conteúdos que são muito mais densos, e eles são mais informacionais, processuais, do que efetivamente você fala assim, é, isso aqui você vai explicar para alguma pessoa? Na maior parte das vezes o trabalhador, ele não tem interesse em ver esse tipo de informação, até porque é mais detalhe técnico do que outra coisa. Acaba sendo mais importante para eles a questão do valor que vai estar entrando na conta, do que na verdade saber por que que está entrando esse valor, como ele funciona, tá bom? O FGTS, multa na rescisão, previsão no campo 27 do termo da rescisão, será de 50% do multa de todos os depósitos realizados em conta vinculada, durante a vigência do contrato de trabalho e do valor do FGTS, pago em rescisão no caso da dispensa sem justa causa. Vamos lá. Esse valor, é, esse valor, né, de rescisão, de previsão do campo do 27 do termo de rescisão, será de, esses valores, eles são acrescidos quando você não são, você não recebe aquela famosa justa causa, tá? Esse valor, ele entra como sendo adicional. Caso o empregado tenha feito saques para a compra de casa própria, para obter prestações ao longo prazo de seu contrato de trabalho ou valor, para o cálculo dos 40%, deverá ser o saldo atual, mais os saques efetuados ou corrigidos, e de 20% no caso da culpa recíproca ou força maior. Isso aqui acontece mais como, por exemplo, há um trabalhador, ele resolve fazer a compra da casa utilizando o seu FGTS, e aí essas parcelas, enquanto ele estava trabalhando, ele foi pagando, né, e aí esse valor, ele entra, esses 40%, ele entra com base naquilo que ele foi utilizado. Tá certo? A conta feita que ela está trabalhando poderia ser movimentada nos seguintes casos. Despedida sem justa causa, culpa recíproca e força maior, exição total da empresa ou de qualquer filial. Isso é complicado, tá? Mas no caso disso aí fica para um outro tema ou outro assunto. Aposentadoria concedida pela Previdência Social, oferecimento do trabalhador, pago aos seus dependentes, pagamento de parte das prestações do SFH, liquidação ou amortização do saldo do devedor de financiamento imobiliário, pagamento total ou parcial do preço de aquisição de casa própria, quando permanecer por mais de 3 anos sem depósitos, extinção normal de contrato, em termos, inclusive, de temporários, suspensão total de trabalho avulso no período igual ao superior a 90 dias. O soco poderia ser efetuado mediante a apresentação do termo de rescisão contratual. Isso é na onde? É na Caixa Econômica Federal, gente. Foi demitido, o que vai acontecer? A empresa abre uma conta para você na Caixa Econômica Federal, porque é obrigatório. Aí você vai pegar a documentação que a empresa te dá, com relação a todos os seus procedimentos, todos os valores que você tem a receber por parte da empresa. Você leva essa documentação para apresentar na Caixa Econômica Federal, e na Caixa Econômica Federal é que você vai ter essa vantagenzinha aí de poder fazer o saque, né? E aí lá eles já fazem o seu cartão do PIS-PASEP, que é o que já chamam também cartão cidadão. O cartão cidadão, ele tem um código próprio, ele tem uma numeração sua, na onde você vai eventualmente utilizar quando você for conseguir um novo emprego. Por quê? As empresas hoje, como eu falei, estão começando, elas já estão se interligando. Eles já estão em sistema integrado. Então, as empresas já solicitam hoje, por exemplo, se você tem o PIS, que você forneça o seu PIS para poder ir lá fazer o seu registro, já ter anotadinho bonitinho. Tá certo? A apresentação de documentos expedidos pelo INSS que declare a aposentadoria, contém a data de identificação de cada dependente no caso de falecimento do titular da conta. No caso da apresentação pelo INSS, ele é circunstancial mediante análise. Porque você fala assim, a declaração da aposentadoria, a questão da morte, são circunstanciais. Continuando. Requerimento dirigido a agentes financeiros, apresentação de cópia dos instrumentos contratuais, no caso da rescisão de contrato até termo. Declaração do sindicato, no caso de suspensão igual ou superior a 90 dias, no caso aí, é quando você faz aquele período de experiência. Passou dos 3 meses de experiência, bola pra frente. Aí já entra no sindicato. Comprovação de rescisão da condição de aposentadoria, os códigos de saque a ser utilizados a partir de 26 do 12 de 90, serão para trabalhador direto, não empregado, dependente. Aí vocês vão dando uma olhada aí com o processo, tá? Aí no caso você tem a condição A, a condição B, que é para trabalhador direto e não empregado e dependentes, para empregador, tá bom? Aí eu vou no primeiro caso. No caso 1, para dispensas sem justa causa, rescisão antecipada pelo empregador de contrato por prazo determinado ou por obra certa. Exoneração do diretor não empregado sem justa causa. Para rescisão de contrato de trabalho inclusivo a termo por motivo de culpa recíproca ou força maior. Rescisão de contrato por extinção de empresa, fechamento filiais, suspensão da parte de suas atividades, falecimento do empregador individual. A extinção normal do contrato de trabalho a termo. Aí no caso, cada um desses pontos, na verdade, a gente já tratou lá atrás, tá? Tanto da parte do empregador quanto da parte do empregado. A gente já fez a análise desses pontos, só que por um outro viés e um outro tipo de texto. Mas a gente já viu. Tá certo? Então isso vai constar lá no sistema de códigos de saque e serem utilizados a partir do dia 26 de 1990. Esses são os códigos que são referentes, por exemplo, a cada uma das condições em que se encontra. Tanto a parte do empregador quanto a parte do empregado. Beleza, gente. Como eu falei, a gente já está no finalzinho do nosso capítulo de departamento pessoal. Então o que eu peço é, quem estiver nas aulas presenciais, continue assistindo aqui os nossos vídeos, porque às vezes acontece eu colocar um conteúdo que não estava no conteúdo em sala. E às vezes eu posso ter, no caso, quem está em sala, acaba tendo um conteúdo diferenciado. Por quê? Vocês sabem que eu sou um professor que se preocupa com a questão da dinâmica, da forma de dar a aula. E por aqui acaba sendo um pouco mais diluído. Justamente, um, por causa do tempo. A gente não tem um tempo muito amplo. Amplio. E no caso, acaba sendo muito limitada a questão das nossas dinâmicas. Tá bom? Mas de resto, basicamente, a minha recomendação é somente para quem está nas nossas aulas presenciais continuar vendo nossos vídeos. Quem está na aula EAD, mantenha-se firme e fiel a nós aqui no sistema. Precisando de qualquer coisa, é só comentar lá no nosso WhatsApp. Ou, no caso, aqui nos comentários da nossa página mesmo. Tá bom? Desejo a vocês aí um bom final de semana. Até a próxima. Se cuidem.